9, 8, não vai assustar não 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Começou! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Tá pequenininha que ela! Blakestore Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura Com pagamento à vista para qualquer banco Acesse agora blakestore.com Tá brincando, vai ficar bem Flação não vairar que AJ Flashing Mil The flashing Mil Flashing Mil 100, Flashing again Flashing Mil 100, Flashing Mil $100 No way I'm doing this to them right now Team chat No way this is legal It's probably Palace Ah, é Tetris already? No way, I'm doing this already! Here we- 4v1 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 5v1 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 Uff, we're all dead 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 Bomb So many We're all dead Should be fast for them Activating the bomb I'm going to upper I'm going to upper I'm in between trains One oil Estou esperando por ele. Talvez puxar a luz. Um de 2x? Sim. Eu vou ficar alto. Conteúdo que fala, né? É conteúdo que fala, né? Ah, vai. No fogo, hein? No fogo que nem um bobo, cara. É conteúdo que fala, né? É, ele. Tá de meira, só vamo. Só vamo, só vamo. Carro de adabrocha. Cuidado. Vaz embaixo aí. Incrívelzão. O fogo já foi plantado. Carro de adabrocha. Sem mira essa arma, tá? Depois eu vou usar, Dudu. Valeu por lembrar. Para, cara. Presta atenção. Na moral, pode jogar. Caralho, não, quer dizer. É, mano. Puxa o scope não, velho. Não dá assim, pra mãe. Dando certo. Prostei. Smok sanduíche. Eu vou smoker em centímetros, se eles molam. Então eles não vão ver boost. Não é o meu? Sanduíche, mano. Oh. Eu melei. Não estou sem. Eu melei. Eu melei. Eu não fiz. Oh, f***. F***. Eu melei. Ok. Você pode melecer? Você pode melecer? É. Eu não melecer. Slash. Slash. Eu não vejo mid. 2nd mid. Up set. 2nd mid. Flashing mid. B. O que você pode melecer da esquerda? Vamos. A cabeça é muito alta, não tá? Deixa eu melecer mais. Tá malo, velho. No final. Ele não tá no level 23. Vem exportar, oh Deus, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Oh, obrigado por sua filha, b****. Vai, vai. Só brincando. Não dá. Eu vou abrir liga. Man... Ah, ele tá na frente do palácio. Eu tex. Pfff. Matei ele. Bunga, banga. Pesque o mato aqui, Edu. Vem comigo. Tá, tá, na frente da... Na frente da... muaga. Só ele. Só ele, só ele. Ua, o janela. Ua? Calma agora. Tem smoke, tem smoke. Jarnela, gente. Ah, mate a janela. Caral... Cê. Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, desculpa, parei tudo Ai, desculpa, parei tudo Tá com a minha costa, tirando chocos Eu triplo aí AHAHAHAHAHA O que é? Não, 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 não. Peguei Um all of, um vazio, um forest Um forest e um azul Tá bombeiro outro Uhhh Imagina se ela es... mano Nossa Só pra cabecinha aqui Opa, acho que você fica bem Ó, pulou pra bomba Peguei, pulou o palácio Moleque Ó, mais um, mais um, mais um Tem um tapete O tapete passou Demora, demora Eu miro o caverna que precisa Nossa senhora Peguei o palácio Você pegou o palácio? Peraí, liga Eita porra, tá foda hein mano Tá foda hein mano Opa, peraí, a cadeia ali Passou, passou, passou Tá aqui, tá aqui Tá na B, tá na B Só tinha um Deixa eu ficar, deixa eu ficar, deixa eu ficar Tô ligado aqui já, tô ligado Pronto, pronto Caralho Nossa senhora Tá foda hein mano Vou tomar report Ensina caralho Clipa, clipa, clipa Eu vou clipar aqui, foda-se Lácte, quaffrou-se Desculpa 1 mit Omg, eu fui Lug-dradar Certo, 1 mit Ta Finau, ele foi Era o no meio, certo? Sim Ele me matou Daío Eu estou daqui Eu estou dando 80 Caralho Juntem Falou Juntem Juntem Eu estou usando 11 Eu estou O que é isso? Esse aqui que nem um maluco, domina a água de cimento aí que vai dar bom Bora, bora, entra bem, entra bem, matei dois bem, entra bem, entra bem Ah, vamo, 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 é bug, porra Vamo Transcrição e Legendas Pedro Negri